E pra cumprir a promessa de 200 mil inscritos, neste vídeo aqui hoje eu vou te ensinar a montar um barquinho feito de cola quente, movida turbina hidráulica a controle remoto. Se você assistiu esse vídeo até o final, tenho certeza que você vai aprender muita coisa e ainda se divertir. E pra quem quiser saber o porquê que eu tô sumido, eu expliquei isso na comunidade no YouTube e o link tá aqui na descrição, eu não quero tornar isso o tema principal do vídeo. Então, se bora desenvolver esse barquinho que tá muito massa. E não se esqueçam, né? Componentes é no baú da eletrônica. Acho que uma das coisas mais massas do nosso barquinho vai ser o motor que nós vamos utilizar. Que nada mais é que uma bombinha de água de para-brisa de carro que eu ensino a você remover de um carro no link aqui. Só não vai remover do carro do teu pai, né? Vai no ferro velho. Ou você pode comprar ela na internet, em qualquer casa de materiais elétricos automotivos por uns 25, 35 reais. Ela vai dar bastante potência pro nosso barquinho. Então, nosso barquinho vai ser um barco à turbina. Porque aqui, ó, nós temos uma turbina. É tipo como se fosse um jet ski. Ele vai sugar a água por baixo e jogar pra frente. E o barquinho vai, ó, voar pra frente. Vamos ver agora ela na água. Essa nossa bombinha da água, ela é feita pra funcionar em 12 volts. Mas lá no rio, nós vamos mandar até mais tensão só pra testar e ver a máxima potência do nosso barquinho. Ela tem uma indicação do lado positivo e negativo. É importante respeitar pra turbina girar do lado certo pra sugar o máximo de água possível. Eu vou colocar ela embaixo da água e nós vamos ver a potência dela. Olha só, galera. Isso daqui vai empurrar nosso barquinho pra caramba, hein? Vamos aumentar agora um pouquinho a tensão pra ver como que ela melhora. De 12 volts, vamos colocar 16. Ah, mas não vai queimar, Marlon? Só queima se ficar ligado muito tempo. Pouquinho tempo não tem problema. Nossa, bem mais forte. Se vocês pudessem sentir a força que ela tá me empurrando, ó. Eu acho que o nosso barquinho vai voar. Vamos ver, né? Depende do tamanho, do peso do nosso barquinho, que eu ainda não sei. Agora eu preciso pensar em como eu vou fazer a estrutura do nosso barquinho. Eu quero fazer algo mais profissional do que eu fazia quando eu era criança, né? Quando eu era criança eu usava bandejinha de fruta ou de carne, aquelas de isopor. E até que ficava legal, dava pra se divertir. Mas agora nós temos que fazer algo que seja maior, mais resistente e que não entre água dentro pra não danificar os nossos componentes eletrônicos nem o motor, né? Daria pra fazer com cano de PVC grosso, sabe? Cortar ele no meio e ir moldando com soprador térmico. Também daria pra fazer com isopor, mas isopor faz aquela sujeira dentro de casa e tal. Então eu pensei em a gente utilizar o bom e velho arame. Aquele que permite que fuscas percorram sua viagem tranquilamente sem dar nenhum problema mecânico. A ideia é o seguinte. O seguinte é fazer uma estrutura de arame que vai ser bem leve e depois é preencher ela com cola quente. E se não der certo de preencher ela com cola quente nós vamos utilizar dura epóxi. Pra ver no que dá, né? Uma resina epóxi. Isso vai nos garantir uma estrutura leve e bem firme. Creio que também vai ficar bem resistente, bem à prova d'água, que isso é muito importante. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar parte da estrutura, vou desenhar um segmento do barquinho em um pedaço de madeira. Essa daqui é a marcação de um dos segmentos da estrutura do barco. Então ela vai ter este formato aqui. Esse daqui é o fundo do nosso barco. Eu fiz ele triangular pra imitar os barcos que existem, né? Por algum motivo ele deve cortar a água melhor, garantir que ele vá mais reto e não ficar deslizando em cima d'água. Então aqui nós temos 6 centímetros, essa haste. Daqui aqui nós temos 14 centímetros e daqui até aqui 2,5 centímetros. Então é facinho de você reproduzir aí. Agora eu vou pregar uns pregos pra facilitar dobrar o arame. Olha só meu martelo, ó. Todo torto o bichinho, todo arregaçado, coitado. Por que que a ponta do arame sempre sona? Talvez a parte mais difícil seja deixar o arame reto, porque ele sai do rolo tudo torto. E é justamente por isso que nós escolhemos este arame fino. Não se engane, depois de soldado na estrutura vai ficar muito forte. Soldado, Mardo? Isso mesmo, nós vamos soldar com o estanho, porque esse arame dá liga com o estanho, né? O estanho pega nele, é um arame galvanizado. Agora eu vou colocar aqui na forma e vou fazendo as dobras. Talvez quando você for fazer as dobras, devido o arame ser muito fino, fique difícil de fazer aqui. Ele cria uma barriga, então você aperta desse jeito, ó. Eu acabei de fazer 5 peças como essa daqui, já tá entortadinho. Já dá pra ter uma noção, né? De como vai ficar a traseira do nosso barco. E agora eu preciso dobrar um arame, não sei, pra emendar uma peça na outra. De forma a emendar essas duas juntas, né? E formar o biquinho do nosso barco, né? Aquele bico que vai subindo, indo e afunilando. Ao invés de cortar dois arames pra soldar aqui e aqui, eu vou só fazer um U, porque dele já fica... É como se fosse um arame só, né? Até facilita a minha vida. Pra fazer do mesmo diâmetro, que é 14 cm, nós vamos mais ou menos centralizar esse arame que eu desentortei. E puxar com força assim, ó. Beleza, vou fazer mais um desse. Uma dica antes de você soldar os arames. Pegue um pedacinho de fio, esse aqui é um fio de cobre 0.5 mm, decape ele e retire os fiozinhos de cobre separados que tem dentro dele. Tem que ser um fio flexível e não rígido. Depois, com esses fiozinhos, você vai conseguir enrolar um arame no outro. O cobre pega bastante estanho, então ele vai meio que amarrar e fazer o estanho grudar muito melhor no arame. Isso também vai facilitar pra você que tá sozinho e não tem ninguém pra segurar o arame, pois o próprio fio de cobre vai segurar o arame. Deixa eu te dar uma ideia bem legal. Em vez de você soldar com estanho os arames, você pode usar um dos projetos que nós fizemos aqui no canal, que é a solda ponto e que tá aparecendo aqui no izinho. Imagina aí soldando com a solda ponto, bem bonitinho os arames, coloca uma em cima da outra e pá, bate, solda na hora. Inclusive, eu demonstrei como soldar os mesmos arames que nós utilizamos aqui no barquinho lá naquele vídeo. Bem legal, né? Ah, e se tiver algum ângulo que o barquinho não entra porque a abertura é pouca, você pode puxar os cabos com os terminais de cobre pra soldar de uma forma mais versátil, mais prática. Fica a dica. Agora nós vamos pegar o U e soldar com estanho aqui nesta ponta e aqui nesta ponta também. Vamos pôr agora o último segmento, né? Considerando que esse é o primeiro, aqui. Já vamos pôr o último pra nós podermos dividir os outros três que faltam certinho aqui do meio, de uma forma bem simétrica. Hum, olha só como que tá ficando. Agora nós vamos ter que usar esses arames para fazer uma espécie de bico do nosso barquinho, que ainda precisa ser desentortado um pouquinho. E eu vou soldar muito mais arames aqui pra diminuir essa abertura pra que a gente consiga passar cola quente e moldar em torno do nosso barco. Eu peguei a ponta do barquinho aqui, ó. Fiz uma curvinha legal, ó, nesse sentido e aqui também. Aí eu tô enrolando uma na outra pra ficar bem resistente na hora de soldar. Que merda. Cuidei pra não furar seus próprios dedos aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa pra esse arame na parte de baixo do nosso barquinho. Vou achar uma curva bem legal pra ele. Depois eu vou colocar aqui e começar a enrolar. Agora o que basicamente nós vamos fazer é pegar mais arame e primeiro nós vamos traçar uma linha no centro aqui, ó. Dessa forma, pra dar uma reforçada. Depois vamos traçando, vamos colocando aqui, né, soldando várias linhas ao longo do barquinho. Olha só como que ficou massa, galera. Ela não fica perfeitamente alinhada. Pô, mas, fala a verdade, pro negócio feito no arame, tá muito massa. Isso aqui já merece um gostei bem grande aí embaixo. Iam se inscrever se você já não é inscrito, não acha? Cara companheira, creio que pra essa batalha você não será pai. Vamos chamar reforços. A ideia aqui é passar a cola quente de forma a meio que espalhar e criar uma camada fina, por mais que imperfeita. Pra que crie uma estrutura pra próxima camada, que vai ser uma camada pra tapar os buracos, né? Então vamos tentar. Quem disse que essa é fácil, né? Eu acho que eu vou percorrer o fio com cola quente. Esperar secar. Daí nós vemos o que vira. Agora que secou um pouquinho, só um pouquinho, ainda tá um pouco grudento, vamos fazer uma camada ao lado aqui. Vou tentar passar uma fecha pro lado de dentro, pra ver se a gente consegue evitar um desperdício de cola, que tá ficando uma camada bem grossa. Mas vocês já viram que já tá dando certo, né? Daria pra fazer, daria pra vedar o barco. Isso aqui é só pra tentar evitar um desperdício. É, eu vou dizer que atrapalha, não atrapalha, né? Se bem que o buraco já tá fechado, né, meu filho? Assim é fácil. Cuidem pra não queimar a mão, hein, galera? Usem luvas, óculos na hora de cortar o arame, é importante. Agora sim. Eu acabei de colocar cola quente em toda a parte de baixo do nosso barco. Olha só, que grande merda. É nada. Ficou legal, galera. A ideia aqui é o seguinte. A cola quente, ela vai ser ótima, ela é resistente pra caramba com relação à água, certo? Só que do jeito que a gente aplicou aqui, de pouco em pouco, ela fica toda com ressaltos, não fica uniformemente espalhada. E nós temos dois problemas com isso. O primeiro é que pode infiltrar água. E o segundo é que vai gerar muito atrito com a água diminuindo a velocidade do nosso barco. O ideal é que seja bem lisinho, com coeficiente de atrito bem baixo. Então, pra solucionar esse problema, nós vamos colocar fita, né? Já estávamos colocando fita aqui desde o começo, pra nossa cola quente não cair pro outro lado. Vamos reforçar com mais uma camada de fita. E com um soprador térmico, creio que também vai funcionar com um secador de cabelo, só vai demorar um pouco mais. Nós vamos esquentar a superfície. Dessa forma, ela vai derreter e a gravidade vai moldar ela, deixando ela bem planinha e bem uniforme, pra que não fique bolhas nem furos que a gente esqueceu de passar no meio. Eu já passei ar neste ponto aqui, ar quente. Vocês podem ver que ficou bem mais liso, não fica perfeito, mas fica bem melhor. Então, a diferença é muito grande. Bem melhor agora, hein? Olha só, está lisinho. Aqui está mais amarelo porque é uma cola quente que ficou dentro da máquina, e provavelmente a máquina ficou ligada e deu uma meio que queimada nela, uma escurecida. Só que olha a diferença, bem mais lisinho agora. Nós terminamos de passar cola quente no nosso barquinho e olha só como que ficou, galera. Eu utilizei mais ou menos 11 bastões de cola quente, o que não dá muito cola quente, vai dar uns 15 reais de cola quente. Não é caro pela estrutura que nós fizemos, que vai ficar bem à prova d'água. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos testar no tanque aqui com água e ver se tem algum furo. Se tiver algum furinho que sobrou ali, é só passar cola quente e está pronto. E vamos ver se ele boia também. Ah, galera, ó, boia certinho. Caramba! Olha só aqui no fundo, é importante saber até onde a água chega, porque ela está chegando bem no comecinho aqui, nesse segundo araminho. Quando tiver peso, vai afundar mais, obviamente. E é aqui que vai ficar posicionado o nosso motor, dessa forma, só que dentro do barquinho. Aí o que acontece? O turbo tem que ficar dentro da água. Então nós vamos fazer um furo aqui e outro furo aqui, para poder fazer a nossa bombinha entrar desse jeito e ela fica protegida da água e só a tubulação fica para fora. Eu vou colocar algum peso em cima do barquinho e deixar com peso para ver se está entrando água em outras partes. Então eu vou quase afundar de todo. Ó, galera, achei um vazamentinho aqui numa lateral. Então eu já sei onde é, vou marcar e vou lá resolver. Já tampei aquele furo e agora eu estou fazendo um teste de estanqueamento, né, para saber se está entrando água, não está. E também estou fazendo um teste de peso. Olha só quanta coisa que eu coloquei aqui em cima do barquinho. São três detergentes, não, na verdade são quatro detergentes, um não está totalmente cheio, ou uma escova e mais a bombinha de água. A água não está na borda do barco, ela está no nível que ainda dá para navegar, né, sem entrar água dentro. Daria para pôr mais peso, mas aí ia quase entrar dentro e daí não ia dar para navegar assim, né, é muito perigoso. Então agora eu vou pôr na balança e ver quantos quilos o nosso barco suporta. Primeiro detergente, segundo, terceiro, quarto e mais a bombinha de água. Dois quilos, cento e trinta e uma gramas, nosso barquinho aguenta. É muito peso. Agora nós precisamos posicionar nossa bombinha de água de forma que a saída de água, que é essa, né, porque ela suga por aqui e solta por aqui, fique no centro. Então nós vamos ter que fazer um furo aqui dentro, aqui no chão do nosso barco e na lateral, para poder encaixar nessa bomba. Só que tem um pequeno probleminha. Para deixar a saída no centro, a entrada de água vai dar bem em cima do arame, ó. Perceba, saída no centro. Eu tenho que fazer o furo da entrada aqui em cima. Talvez a gente tenha que cortar esse arame. Eu vou tentar fazer o furo um pouquinho do lado, que ficar um pouquinho torto, não tem problema também, que a gente corrige a posição no leme. Nós temos aqui mais ou menos 7mm e aqui também 7mm. Nossa bombinha entra. Agora a grande questão é acertar esse furo lateral aqui. Vou mais ou menos posicionar ela assim. Aqui eu consigo ver a sombra um pouco mais abaixo. Ainda bem que o silicone é flexível, daí dá para encaixar. Agora nós vamos passar silicone aqui e silicone aqui para evitar de entrar água. Já está coladinho, bem fundido. Aqui também fundido, tá legal? Fundido eu disse. Passei bastante cola por dentro da bomba, para quê? Porque ela dá uns tranquinhos na hora de girar. E eu não quero que ela solte ou que frouxe a cola. Então eu passei bastante cola e colei aqui também. Vamos lá no tanque para conferir a potência disso aqui. E para testar a potência do nosso barquinho, vamos começar com 12 volts. Vamos ver. Primeira coisa, vou desconectar os cabos da fonte e ligar aqui certinho. Positivo, negativo. Pela aceleração vai dar para a gente ter uma noção da potência. Esse aqui não tem muito lugar para ele correr, mas pela aceleração já vai dar para saber. Vamos ver. Nossa! Ó! Caramba! Será que vai ficar bom, galera? Se vocês pudessem sentir a força na qual ele está me empurrando aqui... É claro que vai ter a bateria, os circuitos dentro vai pesar um pouco mais, mas mesmo assim eu acredito que ele vai ser rápido. Deixa aí também nos comentários o que você acha. Rápido, devagar... Neste momento nós vamos fazer o leme do nosso barquinho. O leme é que permite o barco fazer curvas, né? Virar para um lado e para o outro. E o ideal é que ele fique no meio da nossa propunção. Para que ele não use só a água que está passando para virar, mas sim a água que sai da propunção. Assim ele consegue fazer curvas mais rápido. E para poder virar o leme nós vamos utilizar um servo motor colado mais ou menos aqui, só que virado. E daí nós vamos usar palitos de picolé para fazer uma tabunha mais reta para poder ele virar e ficar dentro da água. Assim o nosso servo motor fica em cima, aqui em cima onde não pega a água, ou seja, fica protegido da água, enquanto o leme de madeira desce até lá embaixo para encostar na água. Um servo motor é basicamente um motor com uma caixa de redução que tem muito torque, muita força e você pode escolher a posição que ele fica. Tem servos que giram 180 graus e tem servos que giram 360. Então se eu quiser escolher 180 graus ele vai lá, opa, vai para 180 graus, 90, 91, 92. Então eu consigo escolher a posição dele com muita precisão. E a gente só controla ele a partir desses três fiozinhos. Negativo marrom, positivo vermelho e esse laranja barra amarelo é o sinal. A primeira coisa que nós vamos fazer é o suporte para fixar o servo no barquinho. E para isso basta colar oito palitinhos de picolé desse menor um em cima do outro. Agora vamos posicionar o servo dessa forma nos palitos, um pouquinho mais para a direita aqui dos palitos, do centro, marca o centro, traz um pouquinho mais para a direita, coisa de uns 5 milímetros e daí você marca o local dos furos. Utilizando uma broca de 4 milímetros vamos fazer dois furos aqui nos nossos palitos. Se vocês repararem, o servo tem bem no meio um ressaltozinho que nós vamos ter que fazer no nosso palito também. Isso aqui é para o nosso servo encaixar certinho sem ficar torto. Você vai precisar de dois parafusinhos como esse com duas porquinhas cada para prender o servo. Esses parafusos tem 50 milímetros de comprimento por 4 milímetros de espessura. A ideia é a seguinte, é colocar os palitos bem aqui na borda, dar uma alinhada nessa borda, colocar os parafusos e daí parafusar o servo assim. E daí ele vai ficar bem fixo para conseguir movimentar o nosso leme. Para fazer o nosso leme nós vamos utilizar três palitinhos de picolé também e vamos marcar 8 centímetros nos três. Aí vamos cortá-los bem na marca. A partir daí vamos colar um do lado do outro, dessa forma aqui, utilizando cola instantânea. Para deixar bem reforçado vamos colar um pedacinho dessa forma aqui. Agora só vamos segurar o nosso servo aqui temporariamente e o borne dele tem que estar ajustado dessa forma, ele gira 180 graus. Então nós temos que conseguir girar 90 graus para cá e 90 graus, ó, partir daqui para cá, para que o nosso barquinho possa virar para os dois lados. Então se o seu servo não estiver virando 90 graus para cada lado, estiver virando só um pouquinho para um lado e muito para o outro, o que você faz? Você solta esse parafusinho aqui do borne, retira o borne e coloca o borne na posição que gire 90 graus para cada lado. Para ficar mais fácil basta girar ele tudo para um lado, ó lá, não ficou em 90, tira o borne, coloca, pronto. Agora ele está em 90, voltou para zero, menos 90, certinho. Neste ponto nós já podemos fixar o nosso servo motor. Eu tinha dito duas porquinhas por parafuso, mas na verdade é só uma, tá? Em vez de usar este borne aqui, nós vamos utilizar esse que vem junto com o servo, porque esse tem mais área de contato para a gente poder colar o nosso leme. Primeiro eu vou lixar tudo ele para que a cola possa se aderir com muito mais força, né? Tem onde pegar. Aqui nós temos um porém. Nós temos que colocar o borne no servo e daí parafusar ele para depois colar o nosso leme em cima. Por quê? Porque nós não vamos conseguir depois de colar do leme no borne, parafusar esse parafuso que é importante para que o nosso leme não solte em plena navegação. Vamos parafusar o parafusinho. Por primeiro eu vou colar utilizando cola instantânea. E agora eu vou reforçar utilizando cola quente. E olha só como que ficou o leme do nosso barquinho. Fala a verdade. Ficou massa, né? Achei que ficou bem reforçada a estrutura, com esse palito amarrado e se eu quiser tirar o leme para dar manutenção é só soltar aqui. Eu estou doido para ver como esse barquinho vai ficar na água. Eu estou prevendo um pequeno probleminha. Aqui é onde suga a água do nosso barquinho, certo? Mas ele pode sugar sujeira se estiver em algum rio mais sujo, né? Então nós temos que fazer um pequeno filtro. O filtro tem que ser fechadinho a ponto de não deixar entrar sujeira para travar a nossa bomba. Mas também não tão fechado a ponto de não deixar entrar água, senão vai tirar a potência do nosso barco. Eu vou pegar uma broca de 7 cm de diâmetro, que é o mesmo diâmetro da entrada de água da nossa bomba. Vou pegar um pedaço de arame e vou enrolar. Como se fosse uma espécie de molinha. Agora eu vou apertar para deixá-la bem fechadinha e deixar um pedaço de arame sobrando. Vou pegar uma chave Phillips um pouquinho mais fina do que minha broca e vou continuar enrolando. Ficou assim. Agora eu vou dar um jeito de fechar, como se fosse afunilando a nossa molinha. Não está aquelas coisas, mas vai ser um bom filtro e melhor. Ajustável ainda. Você pode esticar ou apertar mais para abrir ou fechar. Agora basta colar o nosso filtro aqui na pontinha. Agora que eu não vou colocar o barquinho no chão, ele pode estragar o nosso filtro que fizemos. Então, basicamente eu só vou pegar quatro palitos e de dois em dois fazer umas cruzinhas assim. Para sustentar o nosso barco, para manter ele fora do chão. E depois eu coloco um apoio lateral de alguma forma assim. Agora podemos mexer no nosso barco. Agora nós vamos começar a parte eletrônica e de programação. E adivinha com o que nós vamos controlar o nosso barquinho? Isso mesmo. Com o controle de Xbox. Utilizando esse sistema de controle sem fio que nós vamos utilizar, nós vamos conseguir um alcance de até um quilômetro. Isso mesmo. Um quilômetro. Você vai poder mandar o barquinho até para o futuro, que ele vai chegar lá tranquilo e ainda vai te trazer umas coisas muito interessantes de lá, se você achar. E quem fica responsável por transmitir e também receber os dados é esse transeptor aqui. O NRF 24L01, que é o mesmo que nós utilizamos no Handler. Que é o robô esteira que nós ensinamos a montar aqui no canal. Nós vamos utilizar toda a parte eletrônica dele. O Arduino Mega no receptor, a Shield Monster para controlar os motores, fazer a reversão e o controle PWM. Ou seja, a gente vai conseguir acelerar e bem devagarzinho com o nosso barquinho. Depois a gente vai bem rápido, a gente pode virar pouco, virar muito. Vai ser um controle muito legal. E toda essa eletrônica e programação está muito, mas muito bem explicada. São vídeos bem completos, galera, lá na série do Handler, que eu estou deixando aqui no izinho, para você entender todo o circuito elétrico. Lá tem o desenho certinho de como ligar os fios um no outro. Tem a explicação completa da programação, que nem eu já disse. Então, para você aprender a programação que nós vamos utilizar aqui no barquinho, não tem desculpa. Você gosta? Vai lá assistir os vídeos. Treina bastante, que você vai conseguir. Lá, como eu já disse, está explicado certinho toda a parte eletrônica, como ligar os fiozinhos e também a programação, que vai ser a mesma coisa que o barquinho. Nós vamos reaproveitar aquela programação. Nós também vamos utilizar a mesma bateria que nós utilizamos no Handler. A única diferença é que a gente vai deixar ela um pouquinho menor, para não ficar tão pesada para o nosso barquinho. O nosso barquinho consegue levar ela. Ela tem 700 gramas e o nosso barquinho aguenta 2 kg, 100 e pouco aí. Mas, para não ficar tão pesado e a gente conseguir velocidades maiores, eu vou tirar duas células de cada conjunto em paralelo. O que eu vou fazer com a bateria é simples. Eu só vou tirar essas presilhas de proteção. Aí você está vendo que aqui existem três conjuntos de baterias em paralelo. O primeiro, o segundo e o terceiro. Eu vou tirar dois dessas últimas células, porque aqui estão soldados os cabos. A nossa bateria ainda vai continuar com 12,6 volts, porém nós vamos diminuir um pouco a capacidade, ou seja, o quanto ela vai durar. Só isso. Agora, removemos duas células de cada. Ficou assim então. Quatro baterias em paralelo e três conjuntos em série dessas quatro baterias em paralelo. É a mesma ligação do Handler, então basta conferir lá no vídeo como que eu fiz essas ligações. Só vou dar o acabamento aqui nessas pontinhas e isolar muito bem, para nós não termos problema. Então agora eu vou dar uma organizada nos componentes internos, colocar a antena aqui bem colocadinha. Depois na água eu vejo qual que é a melhor distribuição, se é por a bateria mais para trás, mais para frente, enfim. Vamos ver depois como fica o nivelamento. Também vou soldar os fios da Monster Shield até o motor. Para alimentar o servo motor com 5 volts, eu vou ligar somente em uma das células que tem 4.2 para alimentar o nosso servo. Vai funcionar. E o fio do sinal eu vou ligar no pino 3, assim como no Handler. Terminei já a parte eletrônica e também fiz o upload do código para os dois arduinos. Então aqui ó, ele já está virando. O leme vira para um lado. Você vira o quanto quiser, ó. O outro. Aqui no R2 você acelera. Se quiser acelerar só um pouquinho, se quiser acelerar bastante. Tempo de resposta é ótimo. Você pode acelerar e virar normalmente, né? Muito show, galera. Então bora lá para o rio testar esse negócio que eu estou super ansioso. Estamos aqui no Parque Malve de Jaraguá do Sul, que disponibiliza esse lago enorme para a gente poder testar o nosso barquinho. Basicamente nós só temos que ligar a bateria. A bateria vai ficar mais ou menos nessa posição, porque senão a traseira do barquinho afunda muito. E eu não quero isso na hora de navegar. Principalmente quando ele acelera, a traseira tende a afundar mais, que nem uma lancha mesmo. Então nós vamos colocar na água, regular certinho os componentes internos. E daí a gente vai ver se esse barquinho vai ser rápido, vai ser devagar. E se ele vai navegar bem, né? Porque os controles tem que ser mais macios, tem que ser... Você não vai afundar, de modo geral. Conectando a bateria. Também temos que conectar a bateria do controle. Vamos ver se o barquinho recebeu o sinal. Já recebeu, ó. E agora, vamos controlar ele. E agora, vamos lá. Ah, moleque! Ele atravessou o rio inteiro. Fizemos o barquinho atravessar o rio, galera. Tá muito bom ainda, hein? E eu acho que vale um gostei embaixo no vídeo. E se quiser mais projetos loucos como esse, é só se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau!